Quietinho, não, quietinho, sentado. Ah, você me quebra, bichinha. Dá, assim. Pede. Mexe um pouquinho, vem com a mão aqui. Senta. Vou tentar sentar sem impedir. Hã? Vem cá. Senta. Tem que começar a participar mais. Vem cá. Senta. Senta pedindo. É muito linda. Né, meu amor? Vem. Vem, sentindo. Senta. Só um pouquinho, né? Senta. Vem. Assim, ó. Pede aqui, pede aqui. Muito linda, né? Você tá meio adoçando, né, menina? É? Assim. Ó, ó. Aqui. A mãozinhos. A mãozinhos. A sua mãozinhos. A sua mãozinha, hein? É? Tá cheia de ração aí dentro do bolso. É caro. Ó. Betina. Usa o focinho. Isso. Senta. Aqui. Chega. Esse é o último. Senão, você vai ficar gordinha, né? Bem, garotinha. Ó.